Oi gente, acabei de chegar aqui na Tokstok e vou fazer um vlogzinho aqui pra vocês sobre as novidades e as liquidações que está tendo aqui na Tokstok. Tá assim com muito, muito, muito desconto. Bora lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Todos esses produtos aqui, olha, que estão com esse cifrãozinho, estão com desconto. Ele varia, né, mas tem coisas que são com desconto alto aqui, que eu estou observando. Então eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu acho interessante e dando preço original de um desconto. Esse, por exemplo, aqui estava 150, agora está 100, quer dizer, é um desconto bem alto, né? Então vamos olhando aqui e eu vou mostrando pra vocês. É bastante coisa, tá, que está com esse cifrãozinho com desconto. Eu, se achar alguma coisa bem interessante no preço legal, eu vou levar sim. Eu adoro essa loja, ela é muito, muito bonita, gostosa, sempre tem novidade. Olha, pena que esses aqui não estão em promoção, porque eu adoro isso daqui, olha, pra enfeitar a casa, botar em cima de um aparadouro, ou num centro de mesa. Mas ele não está em promoção, vamos esperar, né? Porque ele está saindo de 140 reais e eu acho um pouco caro. Olha lá, é a Best Friday, desconto de até 50%. E é mesmo, sabe, gente, porque aqui quando está com esse desconto, é desconto. Porque viram nessa, eu estou aqui, recebo muito e-mail deles, né? E quando está com desconto, é desconto mesmo, de verdade, viu? Não é aquele propaganda enganosa, não. Olha, isso daqui está super barato, eu não sei o que que é, tá? Mas, olha, 23 reais, talvez um, não sei se é um porta-vela, ou um, ah, é um vasinho, olha. É um vasinho, esse vasinho, por 30, 20, 23 reais, olha aqui, olha. Pra você colocar no ababo, ele fica muito bonitinho. Esse está barato, olha, ele estava 58, né? 57,90, dá 22,90. Quando eu vi as almofadas, que eu sempre venho aqui, eu compro almofada, porque eu gosto da capa de almofada daqui. Elas são bem diferentes e elas não costumam ser caras. Mas vamos ver, olha, ela não está com o preço, porque normalmente fica com os preços aqui, né? Mas elas estão aqui, olha. 69,90 essa capa, eu não gosto, tá? Eu gosto, assim, de um negócio mais neutro, mais trabalhado. Vamos ver essa aqui. Essa daqui... Não tem preço. Teria de passar ali no código de barra pra saber o preço. Nenhuma delas aqui está com preço, viu, gente? Isso eu não acho legal, não. Porque tem que estar a informação aqui. A gente não vai ficar toda hora indo lá no código de barra pra ver o preço, né? Olha, que nem essas aqui estão. Olha lá. 77,90. Devia estar assim com os preços, né? Essa daqui eu já comprei. Eu tenho uma dessa em casa, eu paguei 99. Já tem um tempinho que eu paguei 99. Essa eu vou até passar no código de barra pra saber. Porque essa eu comprei e eu quero saber o preço que está agora. Vamos lá olhar. 29,90. Essa está barata, gente. Ela é bonita, viu? Ela tem uma textura bonita, com fogo. Ela está barata. Essa é 30 reais aqui na Tokstok. Raridade, viu? Ó, essa daqui, ó. 199,90. 200 reais. Está vendo a diferença? Olha lá. 162. Aquela realmente está barata. Aqui, ó. 1,99. O preço das almofadas aqui normalmente é essa, tá? Um tempo atrás era 100 reais. Com a inflação, ó. Que bonita essas almofadas aqui. Essa aqui toda trabalhada, olha. Bem diferente. Mas essas estão lá. Aqui não tem nada em promoção. Nesses adornos indo para a casa. Desse aqui, assim, né? Desse lado. Esse hipopótamo, sempre que eu venho aqui, ele está aqui. Eu acho ele uma graça. Mas eu acho caro, sabe, gente? Eu não dou 120 reais em um baçinho doce, não. Mas ele é bonitinho. Olha como ele fica na mesa. Fica uma graça, né? As velas estão em promoção, ó. Essa daqui com... Acho que é com cravo, né? 55, 47, 39. 25,90. Essa está barata, viu? Comparada com aquelas outras, ó. Não sei se tem cheirinho, né? Mas deve ter, né? Senão não tem finalidade de você tomar vela sem cheirinho. Olha os cachepós aqui com vela. 85. Olha que graça que está. Esse aqui está 75. Ele é bonito, olha. De fibra natural, não é sintético, ó. Esses vasos eu já comprei para colocar aquelas folhagens desidratadas. Fica muito bonito, assim, no aparador, com nível diferente, sabe? Fica bonito. Eu tenho um desse em casa que eu achei assim... Vale a pena investir pouquinha coisa. Se você tomar cuidado, ele não quebra, tá? Porque ele é bem fininho. A gente é bem fininho, tá? E isso é uma coisa que eu acho bonita, ó. Olha que graça. Eu adoro isso. Está 150 reais. Bonito, né? Assim, no aparador. Fica lindo. Aqui, olha. Essa daqui também está bonita, ó. Mas eu gostei mais dessa daqui. Esse aqui eu acho bonito também. É um vaso, sabe? Olha, ó. Bonito quanto é que está? 180 reais. Olha que bonito que fica. Parece negócio do Peru, né? Aqueles negócios que tem ali no Peru que eles vendem. Bonitos, né? Hum, hum. Bandeja bonita. Mas eu vou lá ver no setor quanto é que está. Você vê o cheirinho? Hum, gostei. Que cheirinho disso. Gente, uma delícia o cheiro. Esses almofadinhos também. Olha que graça que fica. E aqui, pra cá, onde eu moro, fica difícil você colocar um negócio desse, né? Porque aqui é praia, né? Aqui é muito quente, então não dá pra gente ter um negócio desse. Mas é bonito. Vamos lá ver lá na frente o que que tem mais aqui. Essa parte que eu tô aqui mostrando pra vocês é a parte de decoração, né? Decoraçãozinha pra você colocar num lavado, numa sala, num hall. Aqui vai de gosto, né? Tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Eu adoro essa seçãozinha aqui, viu? Uma coisa que eu sou apaixonada são com colherzinhas de paló. E essa aqui é bem elaborada, sabe? Porque a gente compra, às vezes, é difícil a gente achar. Você compra num supermercado e é um... Não é uma coisa assim, trabalhadinha, luzinha, sabe? É mais rústica. E essa daqui eu gostei. Só tem que ficar uma colherzinha dessa. Olha, tá 30, 27 e 90. É caro, gente, pra uma colherzinha de paló, né? Porque você vai na feira, é... Assim, em lojas, em feira de artesanato, você paga bem mais em conta. Claro que não é desse jeito, gente. Essa daqui é toda trabalhadinha, né? Olha, é muito bonitinha. Essas valem a pena, sabe? É um negócio diferente. Gente, vamos ver aqui as decoraçãozinhas de Natal. Vamos ver o que eles montaram aqui pra mesa de Natal. Não tá assim que nem a Kamikado, né? A Kamikado tá linda, né? A decoração de Natal. Vamos ver se lá no fundo tem alguma coisa mais bonita. Olha, aqui tá bonito esses arranjos aqui, olha. Tá bonito pra gente comprar e montar alguma coisa, né? Qual que é o preço desse daqui? Gente, tá tudo sem preço. Eu não vou ficar fuçando aqui toda hora pra olhar, né? Ó, origem da China. Esse tá sem preço. É, ó. Essas arvorezinhas aqui, olha. O kit com o patro tá a 50 reais. É velho, né? Essa fica bonitinha. Aqui a caixinha de música. Aqui os arraninhos de Natal. Com o jeitinho todo no verdinho, com as cumbuquinhas. Tá bonitinha, não tá feia, não. Mas, claro, tá tudo sem preço. Eu não consigo informar preço pra vocês, viu? Olha, só assim, alguma coisa eles colocam preço, outras não. Essa arvorezinha, por exemplo, tá 130 reais. É de louça, tá? Eu gostei dessa caixinha de música, gente. Ó. Ah, boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Olha que lindo. Olha. E aqui. Nada muito assim, sabe? Ela não caprichou esse ano a Tokstok, pro Natal não. Mas tem alguma coisinha, vai? Olha que tá bonito, gente. É diferente, né? Ele é feito com casca de alguma coisa, de alguma semente de árvore, ó. Ficou bonito. Todo colado, é um negócio diferente. Esse aqui é o calendário do Natal, ó. Legal, né? Tá 29,90. Então, do Trenó. Tá 19,90 isso. Bolinhas de Natal, revestidas. Não tem preço. Ao feito isso, gente, devia ter preço em tudo. Trenói, não tem preço em tudo. Trenói, não tem preço em tudo. Trinta e nove, noventa essa folhagem. Esse jogo de vela. Quarenta reais. Essas aqui, oitenta. E essa menorzinha, cinquenta. E a árvore de Natal, trinta e nove, noventa. Esses enfeitinhos, tá entre 15 e 12 reais. Pendurar na árvore. Esses aqui, é o de louça. Onde que eu vi? Isso aqui na camicada, lembra? Tava 29,90. Aqui tá 25,90. As folhinhas, ó. Isso é bem diferente, né? Parece aquela chiquinha que você gruda. Olha, é uma ideia boa. Pra 69, né? Ó, 70 reais, cara. Esse coisinho aqui, ó. Trinta. E esse maiorzinho, 59. E o maiorzinho ainda, 79. E aqui vai depender do que você for levar, porque tem um preço individual em cada um deles. Esse é o preço dos vasos. R$ 1.032. R$ 1.032. É o conjunto todo, olha. Porque tem, pra cada coisinha, ó. Um enfeite desse. Então, com um vaso. E esses arranjos, aqui, saem R$ 1.032. Caro, né, gente? Olha esse prato que lindo, gente. Esse lugar aqui é R$ 22. É o joguinho americano. Tô olhando os pratos. Eu achei muito bonito esse prato. É diferente. Essa deve ser alguma coleção nova. Olha que lindo. Lindo do orulimbo. O jogo, olha lá. Dá pra você fazer o composê. Olha, adorei. Olha esse daqui, gente. Tá R$ 45,90. Olha que lindo. É diferente, né? R$ 45,90. R$ 35,90. Esse tá bonito. Outra vez que eu vim aqui, lembra? Eu mostrei isso aqui pra vocês. Tá muito bonito esse. E tá caro, sabe? Pela qualidade. Tá barato. Eu acho que eu vou levar desse daqui, olha. R$ 35,70. R$ 4,40. Tá muito bonito esse, viu, gente? Vamos ver se tem mais algum diferente bonito que eu goste. Esse aqui não. Eu gostei daquele lá. Esse aqui é imitano, mas ele é sintético. Olha lá. É uma cortiça, né? Com isso. Mas tá bonito, olha. Como se fosse uma madeira, né? Um tronco de madeira. Esse tá bonito também. Tá R$ 39,90. Esse aqui foi o meu preferido, gente. Eu gostei. Esse não. Esse já é sintético, sabe? Eu não gostei. Esse sim. É fibra natural mesmo. Lindo. Deixa eu pensar. Aqui os anéisinhos, né? O pota guarda-mapo. O joguinho tá R$ 143,00. Esse daqui. Todo de inox. R$ 52,90. O que eu comprei foi esse daqui que eu tenho. No azul. R$ 72,90 o joguinho. Ah, olha. A gente tem de tudo. Esse aqui é todo de conchinhas, ó. E tá R$ 107,00. Tem esse aqui de florzinha. Olha aqui que lindo. Pra você ficar num porta guarda-mapo. Né? Tá bonito esse. O joguinho com dois sai R$ 40,00. Esse aqui também tá bonito, ó. Tá R$ 50,00. R$ 49,90. Esse aqui também é bonito, ó. Como se fosse um tronco. R$ 62,90. Vamos ver se tem alguma toalha diferente. Essa tem um toque gostoso. Essa é bonita. Mas não é o algodão, tá? Esse aqui deve ser algum sintético. Esse aqui sim tem um toque gostoso. Esse, ó lá. Parece um linho. Olha, gente. Ela vai depender do tamanho, tá? Vai de R$ 282,00, R$ 222,00. Esse aqui de R$ 129,00. Claro que vai depender do tamanho da mesa, né? E do tecido. Os copinhos aqui estão em promoção, olha. R$ 8,90 para fazer cappuccino. Esse aqui é um cappuccino diferente. Fica bonito, olha. Porque todo mundo tá usando esse, né? Esse aqui tá bonito. Uma saladeira. Olha que graça essa aqui. Mas tá cara, né? Tá bonito. Jarra com meia, ó. Esses copinhos pequenininhos. R$ 6,90. Assim, o que tá baratinho, gente. É coisa porque titica, né? Beijos. Eu sempre compro as minhas bandejas aqui. Essa daqui tá muito bonita. Essa aqui tá um espetáculo, gente. Olha. Chique, né? Essa R$ 329,00. Essas são bonitas, mas eu não gosto, sabe? Você vê que eu gosto de tudo que é coisa natural. Olha esses. Mas é que outra vez eu vim esses aqui, que vai ser bonita. Ficava em promoção, eu não levei. Deixa eu ver quanto é que tá agora. Eu vou até passar na maquininha esses, gente. Porque esse aqui tá muito bonito, olha. R$ 130,00. Você vê uma pizza, né? Bonito. Os pratinhos pra pizza. Olha aqui, que mimo, gente. Olha aqui. Isso aqui é de louça mesmo, tá? Não tem preço. Deixa eu ver o preço. R$ 37,90 cada um desse daqui, ó. As taças aqui tem... Os copos estão todos em promoção, viu? Todos. Olha lá. Tá tudo vermelhinho com esse frango. Não dá pra mim ficar falando muito assim, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Eu vou achar assim, uma que eu achar bonita, eu mostro pra vocês. Essa daqui tá bem diferente, olha. Linda essa, né? Toda trabalhada, ó. Ela tá R$ 40,00 cada uma dessa. Mas tá muito diferente. Essa eu gostei. Esse não tem preço, mas esse tá bonito também, olha. O fio ali em cima, dourado, né? Ficou bonito. Esse aqui tá bonito, olha. Olha que bonito. R$ 12,90. Gostei desse daqui, viu? Diferente. Esse aqui. R$ 9,90. Eu gostei mais desse. Os copos longos. Olha que bonito, R$ 12,90. Vamos ver os joguinhos de talher. R$ 219,00. Tá bonito, olha. Eu gostei desse daqui. Engraçado, né? Esse aqui que é o menos peças. Claro que ele é grossão, viu? Olha, se você ver aqui, ele é bem grosso. É R$400,00 com 16 peças. Olha isso que bonito, gente. Pesado, sabe? Eu gosto dessas colheres aqui. Olha que lindo. Olha que show esse cabo. Ó. Tá R$262,00. Quantas peças tem, gente? Ele é um peso. Olha que lindo. R$262,00. Quatro a dois, mandou quatro. Dezesseis peças. Tem quatro pra cada um. Muito bonito esse. Esse eu gostei. Esse da Rolf. Vamos ver o que tem aqui. Da Rolf. R$137,00. E esses jogos aqui. Tem nada. É só colher, olha lá. Espátula pra bolo. Não tem o faqueiro. Bonitas, né, gente? Olha como. Eu vi umas bonitas ali na camicada. Eu mostrei pra vocês. Tava linda. Olha isso daqui. Que graça. Esse bullying. Olha aqui, ó. Um livro. Muito interessante. R$85,90. O que é que os pratos? Bonito assim. Não a cor, sabe? É o toque dele que tá gostoso. É um... Bem lisinho. Toque muito gostoso. R$22,90. Aqui, ó. Bonito esse. Esses pratos aqui, que é igual da mesma marca, da mesma cor. Ali na van, tá bem mais em conta. É igualzinho, a mesma marca tudo. Tá bem mais em conta. Olha aqui. Que graça. Eu adoro esse quartinho assim. Eles colocam como prato. Eu não acho que é um prato isso, né? É um prato, olha lá. Prato, sobremesa quadrada. Eu achei ele tão bonito. Esse aqui é um prato raso. Olha a diferença que ele é, gente. Muito bonito. Olha aqui. Ele é retangular. O de sobremesa tá R$49,90. O prato raso tá R$59,90. E o de sobremesa R$29,90. Tô mostrando pra vocês as coisas que eu acho diferente, tá? Porque é assim, é a minha cara e você não encontra em todo lugar. Ele, parece que você só encontra aqui. Pelo menos esse, olha, nem na camicada eu vi. Eu achei muito diferente. Olha lá o jogo em cima, como ele fica bonito. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo como ele é bonito? Ele é muito diferente. Bonito esse, parece assim, portuguesa, né? Não é portuguesa. Na Holanda tem disso, na Itália tem. Eu não sei como que chamaria, qual no guardanapo, não sei o nome dessas louças, sabe? Eu digo a louça portuguesa, né? Também tem isso. Mas eu vi que na Holanda tem bastante, na Itália também eu vi. Gente, é de Monticeão isso tudo. Tá escrito aqui, olha. Minha Monticeão. Eu não sei se Monticeão é a cidade, mas se for a cidade eu não sabia que Monticeão fazia isso, não. Eu sei que Monticeão é bom pra lã, confecção, lã. Eu não sabia que tinha de louça, não. Olha que lindo. Igual aquele quadrado, só que no redondinho. Muito bonito. Olha lá. Aqui. De sobremesa. Muito bonito. Eu gosto desses pratos. Tá sem preço. Olha lá. Sem preço. Gostei desses. Esse aqui eu gostei da estampa, viu? Ali logo no começo que eu vi, olha, bem diferente também. Esse toda vez que eu venho aqui tem. Eu comprei já desse. Se eu tenho desse aqui, eu acho muito bonito. Eu coloquei um jogo americano nesse tom de azul. Coloquei o porta guardanapo nesse tom aqui, ó. De tecido. E o guardanapo nesse tom. Ficou muito bonito o jogo. Eu gostei. Esse é muito bonito. E sempre que eu venho aqui, ele tá aqui. Quer dizer, aqui deve ter saído. Se não, né? Venderia uma vez e não teria mais. Ele tá sempre por aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse aqui eu gosto. Eu acho bonito. Não é um prato fundo, tá? É da Rolf. Eu gosto assim, olha, do formato dele. Tá diferente, sabe? É disso que eu gosto neles. Às vezes é a cor, às vezes é estampa, o formato. Eu não gosto da mesma isso. Eu gosto de um negócio diferente. Olha o suplase aqui embaixo. Olha que bonito. Lindão, né? Olha esse azul marinho. Meu Deus. Olha que coisa linda desse azul marinho. Como eu gosto de azul, e o azul com verde ficou bonito, né, Vá? Gostei desse azul com verde. Esse aqui parece uma folha. Ó. Esse aqui parece uma folha. Olha que bonito que fica também. Mas tudo da mesma cor. Eu não gostei, não. Eu não pagaria de outra cor. Mas nada com preço, viu? Mas os meninos que estão mexendo aqui, que eu tô vendo... Olha lá. Eles estão botando preço em tudo. Eles devem estar arrumando ainda. Mais de 10 mil produtos, com até 70% de desconto, em 12 vezes. Para um adolescente, vai? Um jovem, bem alegrinho, olha lá. Uma linha de confeitaria, olha lá. Confeitaria... Escaló... Ah, sei lá o nome disso daqui. Mas é uma linha de confeitaria. Diferente, né? Escorredor, olha. Verde com azul. As latinhas, olha lá. As latinhas, olha. E é tudo num composê. Olha a marmitinha, gente. Que graça essa marmita, olha lá. Eles chamam de porta-refeição empilhável. 190. Olha, é uma marmita. Olha aqui. Que mimo, que mimo. Lindo, né? Eu só não sei mexer. Ah, não tá aqui, assim, ó. Porta-bolo. E os potes. Vamos ver essa linha aqui, olha. Que tá em promoção. Bom, vocês sabem que eu também adoro esse, né? Sempre que eu vou ali na camicada, eu mostro pra vocês esse daqui, ó. Eu acabei comprando pouco, sabe? Uma visita curta de quatro de cada um. Quatro de sobremesa e quatro suplá. Eu acabei comprando. Porque eu, assim, achei muito bonito. Comprei lá na camicada. Agora aqui, olha. Tá bonito também. Tá tudo em promoção. Essa linha tá bonita, ó lá. Você tá vendo como é diferente, ó? Olha o em pretinho aqui. Que graça que fica. R$39,90. E o de... O prato mesmo, o prato rasso, tá R$49,90. E o prato frum, o fundo. R$45,90. E ainda vem com o que que é isso, gente? Combinando... Ah, é a luvinha, gente. Olha que graça. E mais as canequinhas. Olha aqui. Muito bonitinho. Eu adoro essa linha aqui. Eu já tinha mostrado. Olha, em outro vídeo eu mostrei pra vocês. Olha lá. O prato rasso, R$49,90. Só tem o rasso, viu? Vou mostrar aqui agora a parte de madeira também, que é outra paixão minha. Esse aqui eu tô vendo em todo lugar. Eu vi tanto na Camicado, esse daqui, vi também na Havan, também, minha alca bem-vinda. E tô vendo agora aqui na Tokstok. Com preços mais ou menos parecidos, tá? Mais ou menos parecido. Aqui na Tokstok tá R$129,90. Esses aqui, ó, eu comprei bastante, sabe aonde? Bem barato, na Daiso. Eu paguei, acho que foi R$9,90. E é igualzinho, tá? De bambuzinho, ó. Minha bambu. Esse eu comprei lá. Olha que lindo isso, gente. O que que é isso? Eu não sei o que que é isso. Tá R$219,90. Ah, que negócio de faca. Esqueci o nome daqueles. É C? Aqui tá colocando capo. E o que que é? Preto bambu. Lindo isso, né? Tem esse maior, ó. Ah, não. Esse daqui é pra você colocar, olha lá. Olha que bonito, gente. Eu não sei o que que é, porque é porta-utensílios esse. E esse aqui é aquele negócio de você espetar faca, assim, ó. 220, 230. Esse aqui, eu lembro que eu mostrei pra vocês. Onde que eu vi? Foi também na van. Eu lembro que eu mostrei pra vocês. Tava lindo lá na van também. Aqui é de madeira. Lá era de louça preta, tá? Aqui tá R$149,90. Eu vi, eles até colocaram os pratinhos. Olha, assim que eu vi na van. Ó, lindo, né? Olha lá o porta-utensílios. Tudo no preto. Gente, você fazer todo esse jogo no preto, olha que lindo que fica. Aqui os moedores. Os utensílios ali em preto também. Esse aqui eu tenho comprado muito na Daiso. Eu comprei um mais lindo do que outro lá na Daiso. Eu paguei bem mais em conta. Na Daiso eu paguei esse aqui, eu acho que tá R$27,00. Olha ali, olha lá embaixo. Tem bastante, eu comprei de formatinho diferente, de tabinha de carne, de bandejinha, de... Nossa, eu tinha um monte. Toda vez que eu vou lá eu pego um pouquinho. Esse daqui, olha, eu acho bonito, mas eu não sei nem onde que eu usaria isso, sabe? Não cabe em nenhum lugar. Essa daqui é uma petisqueira. R$159,90 a petisqueira. Esse aqui tem uma petisqueira um pouquinho diferente também, que tá bonitinho. É um porta-pate, vai, olha lá. É a bandejinha com os portinhos-pate. Bonitinho, sim. Esse aqui é uma graça. Todo trabalhado. Olha aqui, parece uma escama de peixe. Olha que lindo. A madeira é acássia. Olha aqui. Ele é caro, gente, mas ele é um único, tá? Esse daqui, olha, tá R$200,00. Esse aqui tá R$150,00. E o maior aqui embaixo, R$250,00. Olha aqui, ó. Isso é uma bandeja. Tá R$129,90. Esse tem promoção, olha. Tava R$189,90 por R$129,90. Ó, ele é grande, ó. Bonito, viu? A menorzinha, olha, R$105,00. E tem essa daqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. R$159,90. Lindo, né, gente? Olha só. Aí eu gosto de tudo que é de madeira. Eu tenho paixão. Aqui, olha. Acássia, logo, saleiro. Gente, que saleiro chique. Deixa eu ver. Fechado. Olha lá, é assim, ó. R$140,00. Olha lá, pra você colocar essas bandejinhas aqui, ó. Ele botou aqui. Olha como que fica bonito. Ele colocou os... O negócio de moer, assim, ó. Sal, pimenta. Tava de carne, 30 por 30. Está em promoção. R$89,90. O maior aqui, ó. R$155,90. Gente, isso aqui é muito chique, né? É muito chique, gente do céu. Olha esse rolo de macarrão. Diz a verdade, gente. Isso aqui não é lindo. Pra decoração, você não precisa de mais nada. É só pra decorar. Fica bonito, né? Numa cozinha gourmet, ou numa parte gourmet da casa. Lindo que fica isso, ó. R$170,00. Esse aqui é igual aquele que eu peguei. Esse aqui é um... Porto-talheres. Isso aqui eu peço tudo, sabe? Numa área... Numa área gourmet, numa área de churrascaria, ó. Bonito, viu? Esse aqui é redondo, ó. Esse aqui está R$305,00. E esse aqui está R$205,00, o redondo, ó. Moedor sal e pimenta. R$260,00. Esse menor, R$215,00. E esse menorzinho ainda, R$199,90. São produtos caros, viu? Mas são produtos bons e bonitos, ó. Essa daqui é aquela geratória. Bonito. Esse está R$259,00. R$260,00. Agora vamos aqui nessa parte de... Porta-utensílios. Esse aqui de inox. O que é isso aqui? Esse está bonito. O que é isso? Porta-utensílios. R$150,00. Esse está bonito. Até aqui os raladores são diferentes, né? São assim todos, assim... Muito bonito. E ele não está caro, viu? R$59,90. Não está caro. Porque eu comprei um bem pouco de tico. E eu paguei quase isso. Aqui já é aquela parte do inox, a batida de martelo, né? Que eles falam. R$259,00. Então, corta-gelo. Aqui já é essa linha aqui, ó. Eu sou mais a de madeira. Eu acho mais a minha cara, sabe? Eu gosto mais. Eu acho isso lindo. Tá? Mas, é... Não é. Se eu quiser montar um negócio, eu sempre vou na linha de coisas naturais. Sabe? Madeira. Fibras. Eu não gosto, assim, de um negócio, assim, brilhoso. Eu acho lindo. Mas eu não gosto. Onde é aqui? Aqui são os talheres avulsos, né? Deixa eu ver aqui. O Lázaro, esse dia, estavam pedindo pra mim gravadinho de sobremesa. Abulso. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, olha. Ele querido de sobremesa, uns pequenininhos. Eu tenho uns delicadinhos, mas eu não quero botar pro dia a dia. Tem uns menorzinhos aqui. Eu não sei se esse aqui é jogo de colher, três peças. Colher de sobremesa. Mas eu não gosto, assim. Eu quero um negócio diferente. Que nem assim, olha. Uma colherzinha de sobremesa. Eu gosto de um negócio elaborado, sabe? Assim, vindo. Eu comprei umas, assim, sabe? Assim. Eu sei que isso aqui é colher de mexedor de drin. Mas eu sirvo pra criar sobremesa. Eu acho, assim, muito bonito. Uma, ó. Uma colher, olha. Mais elaborada. Então eu queria um garfo de sobremesa assim também, sabe? Um negócio meio diferentinho. Isso aqui é pra colocar no cesto de pão. Olha que bonito. Olha que bonito. Gente do céu. Que lindo. Olha isso. R$ 97,90. Eu adorei. Pode ser uma froteira, pode ser um porta-pão. Tudo pra área gourmet, né? Olha lá. Churrasqueira pra grelha. Aqui é essa parte mais comum. Vamos para as coisas mais diferentes. Essa panela cozida a vapor. Bonita, né? Escorredor de massa. Acus cruzeiro. Cozinha a vapor. Cassarola. Sabe, gente, eu fico, assim, horrorizada com o preço dessa panela aqui. A minha é da Tramontina. Essa é da Grinox, que é um pouco inferior, né? A minha é da Tramontina de 5 litros. A última vez que eu vi, tava meio pouco. Ó, essa aqui, por tutu tica, de 3 litros, tá R$ 800. Olha essa panela aqui. Olha que coisa. Olha só. Ômega panela 18 centímetros. Essa aqui eu gostei. Essa é a minha cara. Pequenininho, ó. Olha. Olha, se tivesse uma décima de cassarolinha, fica... Ah, a cassarolinha tá aqui. Mas a cassarolinha é grande. Né? A cassarolinha é grande, é de 24, ó. Essa aqui é muito grande. Eu gosto assim, olha, pra fazer um arrozinho, um feijãozinho, ó. Que bonita, né? Ah, eu tenho dessa marca aqui, olha. É a... Eu não sei falar, mas é uma marca portuguesa, ó. Jomaf. Isso, olha lá. Jomaf. Eu tenho dessa, eu tenho frigideira, eu tenho grelha. Tem uma loja ali no centrinho do Gonzaga, que chama, acho que é DG Presentes. Acho que é isso, eu não tenho certeza. E ela tem essas panelas e é bem mais em conta. Sempre que eu quero essa panela, eu vou lá. Eu só achava que tinha lá. E agora aqui na Tokstok, tá tendo. E elas são boas, viu? Boas, boas mesmo. Aquele preto que eu tinha visto, pra você colocar ali, que eu tinha mostrado, ó. Tem tanto ne... Olha isso aqui, gente. Nossa Senhora. Olha que lindo. R$80,00 uma colher de pau, mas é a colher de pau. Aqui, ó. A espátula. Gente do céu. Eu adoro colher de pau. Prefiro mais do que a de silicone. E bem mais durável, né? Não queima, né? Porque a de silicone acaba esquentando, a gente acaba queimando a mão. Agora essas de madeira, não. Tá muito bonita, gente. Do céu. Tô apaixonada. Isso aqui tem promoção. Essa é uma linha normal deles, sabe? Toda vez que eu venho aqui, eu encontro essa linha aqui. Muda às vezes a cor. Mas eles sempre tão por aqui, ó. Lá tá com essa tampa de silicone, é bonito, ó lá. E tá em promoção. Todos eles com promoção do cifrãozinho vermelho. Fé de fatiador espiral. R$90,00. Eu não sei se tá barato, mas eu queria tanto comprar um desses, mas eu vou começar a procurar pra ver se é esse preço mesmo. Ó, que nem esse triturador aqui. Eu tô achando caro, ó. Ele tá R$90,00. E eu comprei. Eu tenho de dois tamanhos, desse pequenininho e esse maior. Não tá esse preço, tá, gente? Ele deve estar o pequenininho. Eu paguei R$24,00. E esse maior, gente, você não aguenta R$40,00 e alguma coisa. Nessa DG Presentes mesmo, que eu comprei. Aqui ele tá R$90,00 em promoção. Por isso que eu quero dar uma olhada nesse. Nesse fatiador espiral. Eu vou dar uma olhada quanto é que tá. Porque aqui mesmo em promoção, é capaz de tá mais caro. Esses potes, né? Isso aqui você encontra em qualquer lugar. Tem diversos tipos. Então, não é nada, assim, não é nenhuma novidade. Esses talheres, ó, de silicone. Eu gosto desse daqui, ó. Se for cabo de madeira, eu gosto. Porque é silicone, é boa, mas o cabo de madeira. Porque senão, esquenta, gente. Esquenta mesmo. Eu tenho, eu uso e eu sei que esquenta. Tem um outro vídeo aqui mesmo, na Tokstok, essa linha aqui de madeira com essa escovinha aqui. Eu acho muito bonita essa linha. Ela é cara, mas ela é muito bonita. O cabo de bambu, ó lá, tá R$150,00. R$150,00 o rodo. Gente, mas ela é muito, muito bonita, né? É decorativa, ó. Olha a vassoura. A vassoura tá R$100,00. R$105,00. Olha aqui as ervas delas. Olha aqui. Que coisa linda. Toda vez que eu venho aqui, eu fico namorando. Eu acho muito bonito. Olha esse joguinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha aqui. A vassoura. A vassoura, ó lá. Com a pazinha, tá vendo? E ela fica presinha aqui, ó. Aqui, ó. Acho que suspende aqui, ó. Que bonitinho esse, viu? Esse daqui eu acabei comprando até um ano, mais ou menos. Gente, eu embrulhei e guardei. Você sabe por quê? No fim, você fica lá forrando a pia com isso. E, ah, eu não gostei. Achei um pouco nojento, sabe? Não gostei. Comprei, no começo achei que funcionou. E depois eu vi, assim, que meu marido lavava e deixava escorrendo. Isso aqui tava sempre molhado. Aí teve uma hora que começou a dar cheiro. Aí eu guardei. Uma vez eu mostrei esse varalzinho pra vocês. Aqui pra praia, ele é o ideal. Porque ele é todo de madeira. E ele me enferruja. Eu já comprei, desde que eu tô aqui, um ano, dois anos. Eu já comprei dois varais. Que eles vão enferrujando. Aqui, mas ele tá 640 reais. É muito caro, né? Mas é muito bonito. Esse toalheiro, que graça. Ah, não é uma toalheira. Eles falam que é uma sapateira de parede. Engraçado, né? Diferente. Esse aqui na Daiso não tem, gente. Deixa eu ver se tem o preço. Não tem o preço. Ah, esse aqui na Daiso, acho que é o mais caro da Daiso. Não deve custar uns 40, 45 reais. Eu não sei quanto é que tá, mas não é caro não, porque eu sempre compro. Eu gosto de colocar esse aqui pra organizar, sabe? Um monte de coisinha. Eu gosto tanto dessas manta, porque eu acho que ela dá um decora tão bonito, deixa o sofá tão aconchegante. E varia, viu, gente? Olha, tem de 440 até 99. Vai depender do tamanho. Essa daqui que eu comprei, ó. O meu sofá tá essa aqui. Ah, tá falando que é de 149 por 99. Aí eu paguei 100 e alguma coisa. Eu gosto dessas aqui pra cama, olha. Ela fica bonita. Pra peseira de cama, sabe? Fica bonita. Mas tem que ser grandona, olha, porque ela tem 1,20 por 1,60. Vamos supor, pra uma cama queen ou king, ela não cabe. Ó, eu acho que é maior que tem 1,50. Aqui é maior que tem 1,60. Então, aqui as cestas. Essa daqui eu vi, dessa daqui eu vi, vi na Havan. Aqui tá mais barato que na Havan. Havan tava mais caro. Não lembro quanto, mas era mais caro do que isso. Esse aqui é pequenininho, olha lá, 47,90. Esse aqui é pra vocês colocarem, sei lá, num lavabo, numa escrivaninha dentro de casa, pra adolescente, fica bonitinho. Aí não tá caro, né? Vai depender de gosto. Esse aqui tá diferente, ó. Esse aqui eu não conhecia, não. Eu gosto bem dessas flores, dessas folhas secas. Eu acho que dá um negócio bonito, sabe? Como se na sala, no corredor. Olha aqui a parte todinha de fibra natural. Tá super em alta isso, né, gente? Sempre que tem, mas agora ele tá mais em alta. Tem outro tipo de fibra. Essa aqui eu não sei que fibra que é essa, não, ó. Não sei que fibra que é. Deixa eu ver se aqui fala. Ah, importado. Fibra natural, mas não fala qual é a fibra, ó. Não fala qual é a fibra. Essa fibra que eu tô vendo em todo lugar agora. Todo lugar que eu vou, essa daqui eu acho bonita. Ó, essa aqui eu acho bonita. Ela é bem trabalhada. Essa é muito molengona, sabe? Fica um negócio assim, meio largado. Dependendo do ambiente, fica legal. Mas essa daqui, ó. Ela tá muito bonita. Tá vendo? E, ó, eu não sei que fibra que é. Pena que eles não falam, é tudo made in China. E não fala a fibra que é. Olha lá. Tudo fala que é fibra natural. Esse veio do Vietnã. Bonita essa, né? Essa eu gostei, viu? Olha. Muito bonita. Será que até essas vêm de fora? Porque eu tô vendo em tanto lugar essa fibra. Essa vem da Bangladesh. São fibras diferentes. Então tem do Vietnã, tem da China. Bangladesh. Essa daqui, pra mim, isso é fibra de milho ou fibra de banana. Vamos ver. Pra mim, é porque eu tenho bastante desse em casa. Eu compro muito isso em Minas. Minas, eu acho que é palha de milho, tá? Não sei. Mas eu compro bastante. É tão barato lá em Minas isso. Deixa eu ver. Esse vem do Vietnã. Gente, eu não acredito com isso aqui. Isso aqui em Minas tem muita coisa. Desse daqui lá. Sabe, eu coloco na pia do banheiro pra colocar, sei lá, creminho, sabe? Eu tenho um banheiro e ele tolera bem a umidade. Não tem problema nenhum, não, viu? Não dá cheiro, não fica com mofo, nada disso. Eu tenho tanto no banheiro quanto no lavabo, fica muito bonitinho. Eu vou ver o que eu tenho. Olha só. Essa daqui que é de graça. Essa daqui, ó. Um tecido de juta. Vamos ver de onde que é isso. É um aramado com esse tecido. Eu gosto de vocês verem. De onde que é isso. Castanho natural. Esse vem da China. Mas esse aqui não precisava vir da China. talvez venha da china para de preço porque isso é que você faz aqui no brasil tranquilamente é bonito né eu gosto esse aqui com certeza vem tudo da china vamos ver se é da china eu acho que é china feita no brasil olá o mapa de onde ele é feito é feito lá no norte ela coisa indígena né parece coisa indígena é alguma fibra não sei que fibra que é não mas ele é durinho diferente cheirinhos aqui eu adoro esse trecho do toque estoque gente aqui é um pedaço que se você sentisse o cheiro e para que dá vontade de levar tudo e eu não levo nada porque eu não sei qual que eu escolhi eu sei que é de gengibre mas não tem cheiro de gengibre um cheiro muito gostoso eu gosto desse cheiro masculino acho mais gostoso esse aqui acho que é o feminino né eu gosto mais do masculino porque normalmente o perfume masculino ele é mais amadeirado sabe eu gosto desse cheiro amadeirado normalmente do feminino tem o amadeirado mas aí ele vem com um pouco de cítrico eles são gostosos sabe mas enjoativo eu prefiro o masculino esse perfume eu tô falando masculino não sei se é masculino ou não né eu chamo de masculino que é o cheiro mesmo mas mas amadeirado é isso eu não gostei isso eu não gostei não eu gostei muito gostoso eu gostei desse black cedro esse gengibre não tem cheiro esse cassis deixa eu ver não gostei gostei desse cedro black cedro muito gostei olha que bonito que fica esse negócio seca tá vendo só galho a gente não precisa mais nada ó volta um galho com um negócio de vidro fica muito bonito isso num canto de sala é num ralzinho sabe não polui e fica um negócio bem clean e lindo e é tudo seca isso dura anos não acaba não é de cortiço que que é isso aqui é de fibra palha palha de café gente olá palha de café estão assim bem criativo com as coisas né quem assim ó quem assistiu esse vídeo mexer com café olha palha de café dá esse resultado e é bonito que me chamou a atenção de longe esse aqui já é de cascalho ó cascalho decorativo mas esse esse eu não gostei esse aqui é a impressão que daqui é de cortiça de longe você pensa que é de cortiça não muda né esses copos de ar externo são sempre a mesma coisa não pode ser nada ó é de acrílico normalmente né que pra espera para não quebrar machucar estão em promoção também é o formato do de vidro só que ele é de acrílico olha igualzinho de vidro mas tudo de acrílico gente tem que pegar na mão pra ver que é porque a impressão que daqui é de vidro olha você olhando aqui você pensa que é de vidro não é gente é de acrílico é impressionante e aqui é tudo pra área externa o sofá olha esse puff aqui ó uma graça né pra área externa fica bonito e aí 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 olha aqui essa essa mesa tá tão bonita gente olha já externo tá vendo Esse caminho de mesa que eu gosto Eu comprei um desse e fiz assim também Pra mudar um pouco, sabe? De jogo americano Aí coloca esse caminho de mesa Olha lá Os suplás Aí vem o jogo americano Vem a toalha, o jogo americano O suplá, o prato raso O prato de sobremesa E o prato fúmulo Eu gosto dessa ideia do caminho de mesa Usado nesse sentido E o azul, né gente? Ah, o azul é muito bonito Olha lá, aqui tudo é azul Então dá uma alegria, né? Uma área externa toda Não sei se é porque lembra por causa de piscina Não sei Depende, ó Porque tem essa parte que é no verde Mas você sempre fazendo o composer de verde com azul Também fica bom, ó Combina com a área externa Esse tipo de material Combina com a área externa Estou aqui agora no setor de imóveis Gente, eles não mudam essa vitrine, sabe? Essa vitrine deve ter pelo menos um ano É linda Eu sei que é linda Mas Precisava mudar um pouco, né? Tá assim A vitrine tá a mesma coisa Bota só uma coisinha ou outra Mas as peças principais Dos móveis Tá a mesma coisa Bonito, né? Vocês veem que eu acho que assim Não sou eu só que gosto de azul Todo lugar que eu vou Sempre tem alguma peça em azul Deve ser alguma Alguma técnica que talvez Sei lá Alguma coisa que atrai o cliente Porque sempre é no azul Com um vaso Olha lá A mesa posta Com um sofá As louças Sempre tem alguma coisa no azul Se não for no azul Olha lá É o verde com azul Que aliás Essa bolsa tá lindíssima, hein? Gente Será que é daqui essa bolsa? É a bolsa térmica Olha que bonita Uma bolsa térmica Muito bonita Eu não sei Porque eu não vi ela em lugar nenhum Gente, ela é muito bonita É enorme Ó Bonita Não tem preço Não tem nada Mas eu adorei ela Olha, gente Tudo em promoção Tudo Olha Isso daqui tá 100 reais Olha que graça 100 reais Ela tá 670 reais Noito vezes Sem juízes Ela tá bonita Essa mesa toda de madeira Viu? Ela é pesada, gente Vou fazer uma coisa Diferente aqui Pra mostrar pra vocês Bom, pelo menos no sofá Mas eu vi que mudou alguma coisa Viu? Entrou sofá Entrou, olha lá Sofá novo Esse daqui me chamou dessa Porque não tinha Deixa eu ver o que que ele é Ai Sofá retrato Três lugares Qual que é a medida dele? Montagem Vamos ver a medida dele? 86 1,93 4 Eu procurei tanto sofá Com essa medida Eu não tava achando Olha lá Frente 1,93 109 É, ele tá com uma profundidade grande Pra mim não dá O tecido dele eu também não gostei Mas o tecido é de menos Você pode escolher É novo De longe eu vejo que é novo Que não é Porque não tinha esse sofá Sabe? Olha aqui a manta A cara bonita que dá, gente Olha Lindo, né? E olha Um cinza com bordô Fica um espetáculo Muito bonito Ó, essa mesa tá 400 reais Essa mesinha aqui Cinco vezes sem juros Eu quero ver um puff Que eu queria ver Esse sofá já é antigo Só que faz tempo que tá aqui esse sofá Olha Tudo em promoção, gente Tudo Tudo, tudo, tudo Olha essa mesa Que coisa Mais linda Ela tá toda Pro Natal Olha aqui Toda Você não precisa Muita coisa Que não tem decoração De Natal E olha como que ficou Essa mesa Com as pouquinhas peças Que ele tem aqui Que eles vendem pra Natal Tá linda, né? Muito bonita essa mesa Eu venho ver móveis Mas eu fico focando Nas louças Que eles montam aqui Os móveis Eu fico olhando Olha só Aqui com uma cozinha pronta Não precisa fazer Olha Se você tiver medida Da cozinha Que puder Que uma parede dessa Numa cozinha Por mais estreita Que ela seja Ela cabe aqui, viu? Ela cabe Minha cozinha que é minúscula Eu acho que caberia Eu acho Né? Até pra você colocar Um cooktop De indução Em cima desse Olha lá Dessa bancada Muito bonito Ele é bem Ele é bem industrial Sabe? Um móvel bem industrial Eu gostei Gostei sim Achei bonito O verde com o preto, né? É... Eu gosto de vir aqui, gente Pra gente ter ideia Olha, a luminária Ele tá bem Num ambiente industrial Tá vendo? Mas aí você vem Com uma mesa mais Olha lá Um amadeirado E lá no fundo Com aquela cristaleira, vai? Muito bonito, né? Olha Eu procurei tanto Pra montar na minha sala Olha E esse ficou E ficaria bem bonito Na sala Bem clean, né? Olha Quanto é que tá Esse daqui É que eles vendem Um pedaço, né? Olha lá Ele tá Oito mil Eu acho que é Oito mil tudo Eu acho que é O pedaço todo Ele tá caro, né? Oito mil É Ele tá caro Mas ele tá Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Bem Bem Estreitinho, sabe? Eu gostei Dessa Desse negócio Esse No seu nome Pro fuzinho Pro fuzinho Pro fuzinho Olha Tá 489 Tá bonitinho Tá diferente Você vê Eu tô olhando a mesa Mas eu acabei me chamando atenção Esse escorredor de prata Aqui, olha Ele é muito pequeno Olha aqui Organizador de prata Seria um escorredor Mas pra você guardar Ele dentro do armário Assim Ele é bem funcionado Eu comprei pra mim De bambu Depois Se vocês tiverem interesse Eu tiro uma foto E coloco pra vocês Uma diviseira de bambu Já faz tempo que tá lá E tá inteirinho Viu? Ó Esse fuzinho Eu achei bonito Mas tá R$779 Mas o toque dele Tá muito gostoso Então Um fuzinho bonito Sabe? Um desse na minha casa Ia ficar Ia ficar bonito Bonito esse Gostei, viu? Ó, gente Isso aqui é pra vocês Terem ideia Tá vendo? Isso aqui é pra uma Cozinha mais rústica Talvez de um sítio Ou de uma área gourmet Do lado de fora Sabe? Assim Fica bem Bem interessante Olha Tudo muito rústico Mas elegante Um rústico elegante Gostei Olha Os pratos que eu falo pra vocês Com aquele degrauzinho Que é diferente Sabe? Você foge daquela mesmice Olha como fica bonito Você imagina numa cor Olha Aqui ele tá no verde Eles fizeram Tá combinando Eu arrojaria mais E ia pegar um Um outro prato Que talvez nesse tom Desse verde aqui Que teve lá embaixo Que tem Fica bonito também Será que é pra decorar? Gente Eu fico olhando Isso daqui Eu acho tão bonitinho Não sei nem pra que Que serve É só pra decorar? Eu não sei o que que é isso Ah, é gancho de parede Legal Legal Gostei Gancho de parede Bem divertido, né? Olha esse escorredor Que bonito, gente Olha só Bonito, né? Mesmo numa pia pequena O ruim é só pra guardar ele 335 Ele tá bonito E aí O moimt loco É E aí E aí Olha que mesa linda Gente, ainda tem um gaveteiro aqui Olha só que espetáculo Para quem tem espaço pequeno Olha aqui Aqui você já pode colocar os copos Para quem tem um espaço pequeno Cabe o copo, olha que louça Olha lá Muito interessante essa merda, gente Muito Quanto é que está? Ela está cara, tá? Ela está R$299,00 Mas ela está linda Ela está diferente Está vendo como eu vou colocar assim? Pega uma mesa e bota uma cadeia para lá dentro Cabe talvez manta Mas o ideal seria para louça, né? Aqui a mesma coisa Você coloca um aparadouro Com coisa para guardar Está vendo? Esse é um aparadouro bonito Eu só não gostei muito do pé dele Achei muito Podia ser um pé um pouquinho mais arrojado Mas eu gostei da madeira É madeira mesmo Porque não tem canto vivo Tem essa parte aqui O preço é um pouco salgado, tá? Ele está R$2,800 Mas ele está bonito Esse é um aparadouro bonito Essa análise É tradicional Às vezes A gente nunca se espera Para a existência Na sentença E a gente O que é isso Uma ação V Homos A gente passa Formado Portando No meio Por dois D jovens Por dois Centros Como Posso Sentes Por um Governado E Se No meio De — Eu lembro quando eu estava arrumando o apartamento daqui, eu olhava tanto isso daqui, eu gostei tanto dessa mesa de acrílico, mas ela é cara, 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 e ela nunca entrou na promoção. Agora entrou, mas é uma promoção meia lá, meia cara, sabe? Ele estava a R$2.070, foi para R$1.900, é uma promoção? É, mas continua caro. R$1.070, nessa mesa eu acho caro, mas ela é linda. Olha que graça, gente. Uma cozinha, você compra ele todo modulado, está vendo? Ó, de todo modulado você compra e faz o tamanho que você precisa, não tem que ficar encarando o marceneiro na tua casa. E aqui é perfeito, gente, o material está toque-stoque, não tem o que falar, tá? E ela vem até com essa parte aqui embaixo, ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui para tampar. É caro, não é perda barata, gente, mas ele é muito bem feito, ó, bancada de madeira, é madeira mesmo, tá? Não é MDF, não. A gente vê, porque, olha, não tem os cantos, acho que não é MDF, aqui dentro sim, aqui deve ser tudo MDF, mas é um MDF industrializado. Você vê que você não tem aqueles cantos vivos que a gente tem quando a gente manda fazer no marceneiro, que eles colam aquela fita aqui, vai descolando, isso aqui raspa a mão da gente, a gente vive se cortando nisso para fazer a limpeza, ó. Olha que legal, você está vendo, ó, essa aqui é uma gaveta, você pode guardar uma coisa e fica uma gaveta dentro da outra, ó, para dividir espaço. Eu gostei da ideia, já tinha visto, né? Isso é bem prático, eu gostei. Tanta coisa bonita, gente, ó, que é bom para a gente ter ideia. Olha isso aqui, é gelo aqui, ó, olha que mimo, quer dizer, sabe, é... Olha aqui, por que a gente não pensa nisso aqui, ó, porque você vê essa parte aqui, ó, custa cento e, sei lá, acho que é cento e trinta que está aqui, e aqui em cima, ó, você bota uma queijera, e pode ser até um bolo, tá? Dependendo desses bolo pequenininhos, olha, olha aqui que graça que fica, tá vendo? São ideias para a gente ter, eu nunca teria pensado numa bandeja assim, com nível mais alto para colocar, ou um queijo, ou um bolo, vai depender do tamanho, bem interessante. Olha esse relógio, que diferente. Você vê, eu fico atenta a esse tipo de coisa, olha aqui, ó, e é de madeira mesmo, gente. Ele é simples, olha lá, você já viu que o negócio está parede, ele fica no setor de acessórios, ele está muito bonito, ele está cento e novecentos reais esse relógio, mas está muito diferente. Os nichos, olha lá, de madeira maciça mesmo, ó, está vendo o que é madeira maciça mesmo, porque são pesados. Olha aqui uma bandeja assim, olha, que fica bonito, ó, a gente quer aquelas bandejas, claro que essa bandeja é cara, tá? Com certeza é uma fortuna, 329 essa bandeja, mas para você usar assim, olha, ele fica bonito, ele dá um negócio chique, sabe? Eu gosto, olha, ah, meu Deus. Esse aqui é um batimento. Os tapetes. Gente, tudo tão bonito aqui, tão bonito. As cadeiras, os bancos. Eu lembro que esse banco aqui estava em promoção, tem, porque eu acho ele lindo. Eu adoro essa madeira assim, sabe, laminada, torta. Nossa, mil e quinhentos reais cada banco desse. É caro, né, gente? Se você pensar que você vai ter que ter pelo menos três, dá quatro mil e quinhentos reais de banquinho para três. É bem carinho. Vamos ver se tem coisinha nova aqui para as crianças. São berço-cana, né, ó. Depois ele vira uma mini-cana. A criança aproveita isso daí bastante tempo. Eu acho que até uns, talvez até uns dez anos a pessoa caiba aí. Oito, entre oito e dez anos é capaz de caber aí. Olha que graças, quatro. Todo num safarizinho, né, ó lá. Tudo assim como se fosse, estivesse na selva com madeira de demolição, ó lá. A escada, lindo, lindo, lindo. Bem diferente, né? É bem cara de menina esse quarto. Pode ser de menina, sabe? Mas eu não sei se é por causa dos tons. Claro que se for uma menina você pode fazer isso. Colocar tudo num tonzinho mais rosa, cinza com rosa. Vai ficar bonito também. É que aqui eles fizeram todo esse tom lembrando a selva mesmo. Olha esse armarizinho com uma cômoda. Serve como trocador, né, pra um bebezinho. Você usa essa parte de cima como trocador. Aqui a caminha dele, olha aqui, ó. Ele sobe pela escadinha, olha a escadinha aqui, ó. Muito gracinha, né? E desce pelo escorregador. Tá protegido. Muito interessante esse berço, cama, mini-cama. Muito bonitinho. Tem coisas diferentes. Essas são as mesmas coisas, tipo, né? Eu tô mostrando coisa pra vocês que eu acho diferente. Que é bem criativo. Aqui já é mais pra um adolescente, né? Um garoto, sei lá, de 13, 14 anos. Olha lá. Traz o amiguinho, sofá-cama. Olha lá. É uma bicama aqui, ó. Me serve como sofá e uma bicama. É bem adolescente mesmo. Olha lá aquele picozinho que eu gostei, que eu mostrei pra vocês. Que eu tô namorando ele. Tirei foto e tudo. Esse daqui, esse não tá tão bonito quanto o outro. Eu não sei se esse aqui é de couro, tá, gente? Deixa eu ver. Retirado na loja. Esse daqui é de 80, mas eu gostei do outro. É mais macio. Esse é mais durão. Olha essa caminha. Que graça, gente. Nossa, isso aqui lembra da minha infância. Eu lembro de ter uma cama desse tamanho. Assim, não era tão árdua quanto essa, né? Porque a medida dessa é a impressão que ia mais... Eu tinha uma cama assim, dessas, de madeira mesmo, arredondada, sabe? Eram três camas no quarto da minha e das minhas irmãs eram assim. Quer dizer, olha, gente, isso daqui é... Eu ia ter uma cama dessa de... Eu tô te falando, já tem mais de 50 anos. E tá voltando, né? Claro que mais arredondada, mais bem feitinha, mas... Naquela época era aquela madeira rústica mesmo, né? Esse quarto aqui é antigão, aqui. Não, é pra você colocar num móvel de banheiro, pra quem não tem muito espaço, não quer investir num apartamento alugado, qualquer coisa. Coloca um desse e você resolveu teu problema no banheiro. Não vê o preço? Tá 900 reais. Olha, você carrega pra onde você quiser depois, né? Esse menorzinho, ó, ele tá 600. Esse tem uma, duas, três, quatro prateleiras. E esse tem um, dois, três, quatro, cinco, uma prateleira a mais. Muito bonitinho, ó. Dá pra fazer todinho assim. Olha o porta-toalhas, que graça que fica. Né? Gostei dessa ideia. Bonito essa roupa de cama, né? Deixa eu ver aqui. 79. É, mas o toque não é bom. Ele é só bonito. Mas o toque não é bom, não. Ele tinha um lençol desse. Faz tempo. Ó, você tá num apartamento. Normalmente essas pias de dia, essas pias de coluna, são pra apartamentos antigos. Você vê que elas são grandonas. Ó, você tem um armário pra tampar a coluna. E você não faz obra nenhuma. Você coloca, não precisaria nem colocar esse se você não quisesse, tá? Porque vem separado. Você coloca um deste e um deste do outro lado. Pronto. Ó lá. Você tem aqueles azulejos antigos que você reveste com papel de parede, papel... Eles têm uma aí que é resistente à água. Fica bonito. Muita ideia, né? Olha esse daqui, ó. Se for um nome, quer alugar um apartamento. Olha aqui, ó. Móvelzinho prontinho. Custa, é caro, gente. Mas é seu. É R$2,300. Ó lá. Você tem no seu apartamento e usa ele. Muito bonito. Esses são mais caros, gente. Mas é... Ele é muito bonito. E é pesado. Eu acho, gente, que ele é de ferro, tá? O que que tá escrito? Grafite. Um coloro. Um braz. Cristaleira. Não sei. Mas é bonita essa cristaleira, viu? Bem assim, estilo industrial, sabe? Gostei. Vamos indo. Outra ideia, ó lá. Mesma coisa. Pia de coluna, os armarinhos, ó lá. E pronto, ó. Tá pronto o banheiro, sem gastar nada. E a hora que você for embora, devolver o apartamento, você leva suas peisinhas. Gente, isso aqui é um berço. Olha que graça. O que que é isso aqui? É móvel. É um Moisés. Um palhinho. Gente do céu. Olha só. Que graça. Olha aqui, ó. Ah, meu Deus. Pena que a criança vai usar muito pouco tempo isso, né? Esse Moisés. Mas ele tá bonito. E caro, tá? R$2,66. Mas ele tá bonito. Não sei se depois na frente tem alguma outra utilidade. Mas eu gostei. Olha a cômoda lá. Gostei dessa cômoda. Olha lá. Num apartamento pequenininho, ó. A criança dorme com os pais. Tá tudo ali prontinho. Olha essa cabeceira. Olha essa cabeceira. Essa é nova, tá? Olha aqui. Claro que deve ter de diversas cores. Olha aqui. Você não precisa gastar nenhuma fortuna a mais pra fazer cabeceira. Mil reais dá essa cabeceira. Qual que é a medida dela, gente? 1,10. Vamos ver. 1,62. 1,62 de largura. Deve ser cama de casal, tá? Olha. Você tem outras cores. Você tem areia, galaxy blue e preto. Eu digo assim. A ideia da cabeceira, ó. Você não precisa mais aquela, sabe? Coisa. Você monta lá. Olha. E o edredom. Tudo combinando com a... Gente, ficou bonito esse quarto preto com azul, né? Um quarto de homem, de adolescente, de rapazinho. Fica muito bonito. Olha lá. Essa parte de escritórios. Essa mesa bonita, né? Você pode usar como uma mesa de reunião em escritório. Ou até numa mesa... Olha. A mesa tá 4 mil reais. Ela tá muito bonita, gente. Muito bonita. É de ferro, tá? Ele é... Olha o toque, ó. É ferro, não é madeira, não. E tanto dá pra escritório, como uma mesa de jantar. Vai depender do resto da decoração da casa. Olha lá. Se for um estilo industrial, olha lá. As luminárias, tá vendo? Bem estilo industrial, olha lá. Tá bem bonito, né? Olha aqui em cima. Que graça que fica, ó. Gostei daquele mapa mundo ali no fundo. Vou dar uma olhada no preço disso que isso aí eu não vi lá embaixo. Olha aqui, ó. Que graça. Tá vendo? Deixa eu ver esse mapa mundo aqui. Nossa, eu não dou conta disso. Eu sou apaixonada por isso. 700 reais. Ele tá pequeno. Eu queria um grandão. Tá vendo, ó? Ele vem em pecinhas. Ele é de aço. O Brasil vai cair, ó. América do Sul. Oh! Que força, América do Sul. Aqui é um... A impressão que dá que é o escritório feminino, né? Você vê pelos tons, olha lá. Um quadro rosa. Um negocinho aqui. Você já dá outra tonalidade, ó. Você já vê um... Negócio mais feminino, tá vendo? Olha lá. O rosê tem o rosado ali. Você tem o ouro aqui. Olha lá. Um cozy gold, olha lá o lixinho. Você já vê que você dá uma denotação com o escritório feminino. Tá vendo? E se for masculino, se eu troco o rosa por preto, por azul marinho, e você já dá um efeito mais masculino. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.